Tinha um Lucas Andrade que tinha um programa na Rádio Cacique lá, era ao vivo, todo domingo, se não me engano, na tarde, sábado à tarde, sábado à tarde. E eu cheguei, cheguei num programa gravado no salão da igreja lá, acabou o programa, eu falei com ele, estou começando a tocar bateria, estou procurando um grupo para tocar e tal, dele. E ele, amanhã, logo na parte da manhã, no início da manhã, tu vai lá na casa da mãe, em tal lugar lá, que nós vamos fazer um ensaio e de tarde já vamos tocar. E eu digo, bárbaro, baridário, mas assim não mais, né? Porque o meu batera, ele nem veio aqui, hoje realmente ele estava sem a bateria lá, estou com uns problemas aí com ele, tomo umas cachaça e coisa de... Problema da pinga. E daí, se tu quiser, e eu fui daí. Cheguei lá bem em Itaura, de manhã, e fizemos um ensaio e já, de tarde já fomos para o baile e já... Aí, tocamos o tal do baile, bárbaro, idade. Ensaiou de tarde e... De manhã. De manhã e de tarde já tinha um... Já tinha um toque já. Aí, já foi acompanhando a turma. Já foi acompanhando a turma. Bom! Mas foi... Foi sofrido. Foi sofrido. Por quê? Tu não está acostumado, principalmente, a ficar... Na época, acho que a gente tocou seis horas. Mas... Uh! A primeira pegada já direta. E a resistência. Isso. Essa é a questão. É. Eu já estava meio peitinho estufado, tocando a vaneira com os dois bumbos, sabe? Mas foi só a primeira hora. A jojo as orelha depois. Chegou mais para o final, já não senti o lombo, as pernas, os braços, sabe? Sim, claro. Então, até tu adquirir ou uma técnica ou uma resistência para tocar o baile, principalmente, a bateria... Porque o que acontece? A bateria no baile é o único instrumento que se der uma afrouxada, todo mundo já vê. Já nota, né? É. Verdade. O Guita, ele pode parar, pode tomar uma água, pode dar uma afrouxada ali, não tem problema. O baixista também dá uma afrouxada, não tem problema. O acordeon, na hora do solo, depois, se quiser dar uma... Morcegadinha. Uma morcegada também, a mesma coisa. O cantor se reveza. Se é o vocalista principal, o exemplo, canta 50% do repertório, os outros 50% se dividem, 20% do cantor. E já a batera, não. A batera é do começo ao fim, né? E a bateria é muito movimento repetitivo. E dentro do baile gaúcho, os ritmos são os mesmos, é uma variação de 4, 5 ritmos. E o principal é a vaneira, querendo ou não. E isso força o físico. Tem que criar uma resistência, um preparo muscular ali, pra aguentar esse tempo tocando. E eu não tinha, foi na raça, daí... Sofri. Sofri. Foi uma semana de gelol, assim, né? Terminou o Mortinho, Mortinho da Silva. Sim, sim. Bom, imagina, cara, tu... Imagina, tu ensaiou com os... Tu ensaiou com os caras de manhã, de tarde, já tinha toque, tocaram 6 horas. Tu queria achar uma banda, tu já achou a banda, ia turmer junto. Sim, sim. Foi meio no repente, assim, né? Sim. Tchau. 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 Tchau.